Salve, salve rapaziada, bom dia! Bom dia! Começando mais um vídeo pra vocês Agora nós estamos no litoral de Pernambuco No distrito de Porto Rico Mas ele é mais conhecido como Popularmente ficou chamado de Porto de Galinhas E vocês vêm conhecer com a gente Uma das principais coisas que o pessoal procura aqui em Porto de Galinhas São as famosas piscinas naturais E as piscinas naturais Elas dependem muito da maré Se ela vai estar muito alta ou muito baixa Dizem aí que até 0.4, 0.3 é o ideal A maré nessa situação Só que esses três dias que nós vamos ficar aqui Não vai ter a maré O horário hoje, por exemplo, vai ser tipo 5 da tarde E aqui 5, 5 e 10 já está escurecendo Então não tem muito sentido Você ir na piscina natural no escuro Você não vai ver os peixes, não vai ver os corais Aí não adianta nada, né? Então, muito provavelmente A não ser que haja uma mudança muito brusca De tempo e tempo A gente consiga ir nas piscinas naturais Então, vamos ver o que a gente vai curtir aqui em Porto de Galinhas E a gente está numa pousada Aqui em Porto de Galinhas Mais ou menos umas 3 quadras pequenas da praia E do centro E do centro também É um bom custo-benefício Quanto que a gente gastou, ó 680 reais para 3 dias Quando nós voltarmos Nós vamos mostrar o quarto para vocês Porque agora estava meio bagunçado Nós dormimos Então o pessoal vai fazer uma limpeza Vai arrumar as coisas lá E aí nós mostramos para vocês Essa daqui é a rua da praia A nossa pousada está lá naquele carro prata Lá na frente E a praia já está aqui, ó E aqui é sossegado Eu não ouvi nada na noite Dormi tranquilo, certo? Também, né? Sim Então a gente está falando isso Porque é importante a pessoa saber que Pensa, ah, vou para o Nordeste Vou gastar isso de dinheiro Só tem hotel caro Não, tem várias possibilidades Desde hostel Desde pousadas mais simples A gente conseguiu ficar num lugar muito bom Assim, que a gente não precisa nem de carro E gastando pouco, né? Sim, e o carro A ideia do carro é de largar lá mesmo E... Por que que eu aluguei carro? Eu fiz... Eu queria, na realidade, fazer É... Ou com obra Ou com transporte público Só que transporte público demora demais, né? E nós estamos com pouco tempo Nós pegamos uma ponte feriado Que caiu na quinta Hoje é sexta Sábado e domingo nós já voltamos E aí fazendo as contas Fazendo um comparativo de Uber Com a locação de carro A diferença Eu acho que nem havia diferença Ficaria muito relato por elas Agora o carro vai ficar aí Parado Talvez se a gente for para uma praia mais distante Alguma coisa assim A gente pega ele e vai A gente tem mais flexibilidade De escolher ir para outros lugares Você vai ter que gastar mais, né? E a Lini falou sobre custos E realmente, assim Nós chegamos aqui ontem Então ainda a gente está Conhecendo aqui os lugares Mas a primeira vista Assim Tem para todos os bolsos Você tem lugares, assim De altíssimo custo Tanto para você se hospedar Quanto para você se alimentar E também tem lugares medianos E os mais baratos Ontem mesmo nós já passamos E vimos prato feito por R$19 O que na beira da praia Porra É um bom preço, né? E também se você for ficar em casa Está tendo muitos Condomínios de casa Sendo construídos aqui Aqui também eu já vi dois mercados Não sei se os preços são bons Mas é uma opção também Bom, pessoal Então nós ficamos aqui na praia Onde nós Na rua que nós estamos, né? Essa praia se chama Praia da Madre Ou da Praia da Madre Que ela fica um pouco deslocada Do centro de Porto de Galinhas Essa daqui é a cara dela Visual bem bonito Mas aí vocês podem ver, ó Como a maré está bem alta O mar está bem agitado Então piscinas naturais aqui Provavelmente não vai rolar Agora, uma coisa que eu quero deixar Claro pra vocês aí Deixar vocês cientes Toda que a A orla da praia aqui Tem muitos quiosques Muita gente abordando Muita gente Falando pra você ficar na barraca deles Que tem condições melhores Que tem situações melhores Eu não posso afirmar Qual é a melhor e qual é a pior Nós paramos em uma aqui A qual o rapaz falou Que vai cobrar apenas O que nós consumirmos Não vai exigir Nenhum tipo de consumação Mas os preços são bem salgados Principalmente de comida A bebida ainda Eu acredito que esteja Num preço bem próximo Do que se consome em São Paulo E nas principais praias do Brasil Agora, comida Está bem caro Tendo aí a porção mais barata A porção de calabresa Por 95 reais Então, como nós vamos Consumir pouco Acabamos de tomar café aqui Vamos tomar uma água de coco Talvez uma cerveja E é isso Então, qualquer coisa A gente sai pra comer em outro lugar Fechou? Então, fica um pouco Com as imagens aqui De Porto de Galinhas Olha pra vocês verem Até onde a água está indo As cadeiras estão ali Daqui a pouco Já vai ser necessário Dar uma recuada Nas cadeiras Por causa do Por causa do nível da água Passamos quase aqui O dia inteiro na praia Agora são Eu achava que era até mais tarde Porque o clima aqui Fica Um jeito de ir mais tarde Mais cedo Deu pra entender? Não Ele quer dizer que Anoitece mais cedo Não, e até o dia mesmo Tipo, eu achei que era umas Quatro horas Ainda duas horas da tarde Então, o clima assim Parece que já é mais tarde, né? Enfim Ficamos lá na praia Lá, pessoal Nós ficamos na Barraca do Jangueiro Jangadeiro Perdão Barraca do Jangadeiro De fato Ele realmente não cobrou Algum consumo mínimo Ou aluguel de cadeira Essas coisas Mas as coisas são bem caras, tá? Sem formas bem atendidas E tudo mais Você tem uma ideia? Eu tomei três cervejas long neck Aline tomou uma água Por uns 55 reais Então é barato, né? Mas, enfim É, preços de praia Não tem como fugir muito Mas, achamos legal Porque a gente usou, né? As cadeiras Tinha bastante opção de Cadeira perto e reclina E não foi cobrado, né? Bom, então, pessoal Aqui em Porto de Galinhas É um distrito Que pertence A cidade de Pujuca É E de onde surgiu o nome Porto de Galinhas? Como falei pra vocês O verdadeiro nome aqui Desse distrito Dessa vila aqui É Porto Rico E... Mas de onde surgiu esse nome Porto de Galinhas? É uma situação até um pouco chata, né? Uma situação que preferíamos Até apagar da história Mas que, infelizmente, aconteceu O nome Porto de Galinhas, pessoal Ele se deu pelo fato De quando a escravidão Lá na Europa Ela foi proibida Não só na Europa Como no mundo todo Os portugueses Pra que pudessem dar uma Uma camuflada Trazendo escravos pra cá Eles traziam as galinhas Da Angola Lá de Angola E colocavam os negros Na parte de baixo Pros engradados Com galinhas As galinhas da Angola Elas faziam muito barulho Então era muito difícil Os fiscais conseguirem ver Que tinham pessoas ali dentro E aí Quando chegava aqui Em Porto Rico Que é o nome verdadeiro, né? O pessoal também Pra despistar os fiscais Aqui no Brasil Falavam Tem galinha nova chegando Tem galinha nova chegando E esse é o motivo Pra que se chamar Porto de Galinhas Gente É o dia inteiro Esse helicóptero voando Pra lá e pra cá E pelo que o pessoal fala É pessoas que estão chegando Chegando Saindo Enfim Deve ser pessoas bem Importantes aí Que chegam de helicóptero Eu pensava que fosse Do bombeiro Porque o helicóptero não é verdade É Não, não é não Bom, pelo menos foi o que o rapaz Da barraca falou, né? Então nós estamos indo agora Almoçar Esse aqui é o caminho do centro Chegar ali no centro Eu vou filmar um pouquinho Pra vocês E vamos ver o que a gente vai comer Sinceramente A gente não está com muita fome Vamos ver o que a gente vai encontrar Por lá E nós mostramos pra vocês E aí Desde que foi Pejorativamente Conhecida aqui como Porto de Galinhas As galinhas Tem sido aí os Os mascotes Não seria o mascote, né? Seria o símbolo Isso, o símbolo Aqui de Porto de Galinhas Tem duas ali Bem engraçadas Que eu vou mostrar pra vocês Essas duas galinhas aqui Que são as que eu acho Mais engraçadas Aqui no Beer Rock Café Deve ser algum café Que fica aí dentro Ah, tá ali, ó O cardápio deles ali, ó Tem hambúrguer Cervejas Drinks Música ao vivo Então aqui você tem A M Winehouse E o Slash Todos eles Em formas de galinha Vem, tá aí Ó, aqui ó Temos um cheque aqui também, ó E aqui em Porto de Galinhas Aqui era uma vila de pescadores O boom do turismo O boom do grande turismo Ele foi relativamente Há pouco tempo Na década de 90 Foi Começou o pessoal Vindo pra cá No turismo, né Foram descobertas As piscinas naturais E aqui em Porto de Seguro Realmente Começou Porto de Galinhas Perdão Começou realmente De fato a receber Bastante turistas Esse ano de 2024 A prefeitura de Pojuca Planeja receber Uma média De 200 mil Turistas Só aqui em Porto de Galinhas Uma dica de economia também importante, pessoal Se possível Até agora com a chegada do Pix Melhorou bastante Mas se vocês puderem trazer dinheiro em espécie Você sempre consegue comprar coisas com preço melhor Porque eles sempre vão te dar os preços O maior preço Ele só faz aquela promoção Se for ou no dinheiro Ou no Pix Agora com a chegada do Pix Isso ajudou bastante Mas antigamente que não tinha Pix Tudo que rolava no Nordeste Assim, em termos de custo Com dinheiro Era sempre mais barato E aí, Aline Carmen Steffin Está com 70% de desconto Dá pra aproveitar? É que 70% Que bom Tem Então aqui Prendendo do valor Nem que 70% Então aqui de fato Realmente é a rua principal Aqui de Porto de Galinhas O grande comércio Está aqui Então aqui as coisas Geralmente são mais caras Aliás Então aqui tem Para todos os bolsos A gente já percebeu Que tem Bares Restaurantes Até a gente foi agora Aqui no mercadinho E a gente percebeu Que tem para todos os bolsos Todos os gostos Enfim Dá para Todo mundo curtir Agora essa parte aqui Está me lembrando um pouco A região ali do Da O que é o nome ali? Arraial da Ajuda Eu esqueci o nome da rua Eu vou colocar É Mucuge Está me lembrando um pouco Da rua do Mucuge Lá em Arraial da Ajuda A noite aqui fica bem editada A gente vai fazer um vídeo Para vocês a noite também Vamos para almoçar aqui No lugar Que cobra 30 reais 29,99 30 reais Você se serve A vontade Com dois tipos de proteína Esse aqui foi o prato Da Bruni Pequenininho, né? Alface Camarão E aí embaixo Só Deus sabe o que tem Pirão Arroz E frango Lá embaixo é o frango Você escolheu de proteína Frango e camarão É Esse aqui está o meu O cuscuz Arrozinho Peixe Carne E pirão Eu também tenho cuscuz ainda Olha isso Como eu falei para vocês 30 reais Está um preço bem bom Com boas opções de comida Você vai gastar quanta para comer uma coisa assim? Do 20 Ah, vai ser bem mais caro E é isso Então vamos comer Comemos Comidinha bem ok Né? A minha estava bem gostosa É, não dá É que já chegamos tarde Não vai querer com a comida De 3 horas da tarde Seja de gosto Comida fresa É Também não é aquela comida super temperada Super saborosa Mas estava boa Por 30 reais está bom E aqui nós chegamos Ah, e quem quiser vir Vou dar a referência A referência Vocês peguem aqui Que é a rua dos guarda-chuva Aí você vai direto Naquela galeria Porto Ponte Então custa 30 reais E aqui É uma das ruas aqui Mais instagramáveis Aqui de Porto de Galinhas As ruas do guarda-chuva É Aqui tudo bem Que você tem o frevo, né? Agora das outras cidades Que tem os guarda-chuvas no teto No teto não, né? Porque não tem teto Do alto Qual o motivo? Escureceu aqui Em Porto de Galinhas O que não é muito difícil É Desculpe até A claridade Que não deve estar muito boa É E aqui Umas 5, 5 e meia Já escurece E agora nós vamos mostrar Um pouco da noite Bom pessoal Nós íamos sair Para mostrar a noite Aqui de Porto de Galinhas Mas Está chovendo Ainda bem A gente estava já Aqui na porta Aqui Regulando o som Aqui do microfone E Choveu Vamos ver se Essa chuva passa rápido A gente está sem fome É mais realmente Para dar um passeio E conhecer um pouco Mais da noite E mostrar para vocês Então nós vamos mostrar Agora aqui o quarto Nós Ficamos de mostrar o quarto E não mostramos Vamos mostrar para vocês Aqui agora Primeiro aqui a parte externa Só que você tem aqui Uma piscina Ela não é aquecida Mas com calor Que faz aqui É tranquilo E tem as vagas De garagem Aqui embaixo Você tem Quartos também Mas são de quantidades Maiores Aqui você deve ter Umas Dez Uns dez chalézinhos Todo chalé tem Uma rede Que você pode esticar Para deitar E ali está a linha E nós vamos começar A mostrar O quarto Para vocês Vamos lá Então aqui É a cama Obviamente Que é um Criado mundo É um espaço bom Né gente Já ficou em quartos menores Um frigobarzinho ali Que ele vem vazio Você pode trazer Tuas coisas Eles não ligam De você trazer Tuas bebidas Essas coisas Um armarinho Um armarinho A televisão Ela não é smart Mas ela tem Bastante Canais Legais Ar-condicionado E mais ali na frente É o banheiro Vou mostrar para vocês Banheiro bem básico Aqui com Bem bom O chuveiro O vaso É o chuveiro com Aquecedor Não sei se é A gás Ou se é solar A pia E o box De vidro Sim gente É bem simples Mas é o suficiente Para você vir Tomar seu banho Dormir tranquilamente Eles servem Todo final de tarde Um café Né Lili? É De manhã De manhã Tem o café da manhã Aí sobra um bolinho Um pãozinho Alguma coisa Eles colocam A tarde lá Junto com Um cafezinho Lá por umas Quatro horas Mais ou menos Quatro, cinco horas Para os hóspedes Eu achei bem legal Bem simpático Da parte deles Eu tomei o cafezinho Top Agora à tarde É E assim Acho que das hospedagens Que nós fomos Primeira vez que a gente vê isso Biscoito né E por essa hospedagem Nós estamos pagando Por três dias Seiscentos e oitenta reais Então é isso Vamos ver se a chuva Para Para a gente ir lá Para o centro Lá Mostrar para vocês Quer falar? Deixa eu virar Então Por enquanto Nossos planos Vêm ser assistir TV mesmo Assistir TV E como tem Bastante canal ali Tem até O que é aquele canal de filme? Telecine Telecine Tem Telecine Tem HBO Então assim A internet seria bom? É porque a gente está viciado Em assistir Netflix HBO Max Essas coisas né Mas como não tem Vamos assistir aqui mesmo Os canais de filme Tá bom? E aí Se a gente Não voltar hoje Voltamos amanhã Continuando o vídeo Até mais E por aqui Começando mais um dia Ontem Bom dia Bom dia Ontem à noite A chuva continuou Não com a mesma intensidade Que nós mostramos para vocês Mas Ficava aquele tempo chato E aqui as ruas Ó Vou mostrar para vocês aqui Muita areia assim ó Que acho que vem da praia né E algumas Ruas de terra Então Você sair mesmo Com um garoto Você vai Sujar seu pé pra caramba E tal E aí acabamos indo lá Para o centro de carro E só fomos Comermos e voltamos Então vamos ver se hoje Dá para a gente mostrar O centro para vocês Durante a noite Bom dia Bom dia Bom dia Uma coisa que tem Chamado a atenção aqui Pessoal É você ver que a cidade Ela Não diga a cidade Mas aqui O bairro A vila aqui De Porto de Galinhas Ela está sempre Com o pessoal Limpando Não dá para a gente Afirmar se realmente Toda a cidade é assim Porque a gente não foi Para a outra parte De Pojuca Mas aqui Realmente Você não vê sujeira Na rua Uma cidade bem limpa Perdão Uma cidade não Uma vila bem limpa Um bairro bem limpo E que está sempre Com pessoas aqui Fazendo as lindas Então Esse é um ponto positivo Espero Que isso não seja Só realmente Na área turística E nós estamos Vindo agora Para o centro Para mostrar para vocês Como é a praia do centro Nós fomos ontem Numa praia Um pouco mais afastada Do centro E nós vamos agora Mostrar como que é lá Lá normalmente As coisas são mais Muvucadas Tem mais pessoas Porque a grande maioria Das pessoas Se hospedam por lá Quer falar alguma coisa? Porque é uma praia Um pouco mais afastada Mas é oito minutos Até o centro É muito próximo É uma afastada Tipo 600 metros Para o lado Mas já melhora Muito o assédio De vendedores De coisas mais caras Dessas coisas Espaço na areia É menos disputado E o tempo aqui Está bem bonito hoje Mas ele está maluco Ele já Já ficou nublado Olha como é Que está aqui o chão Choveu E aqui é o seguinte Aqui em Porto de Galinhas Você tem Muito problema De sim De impulsar água Então qualquer chuva Que dá As ruas ficam Tudo cheias Da água E deixa eu contar Um negócio aqui Para vocês Eu não sei se vocês Também são como eu Nós descemos Para tomar café E a Aline Ela subiu Eu vou subir Eu venho conversando Com o rapaz E a Aline Eu vou subir Para adiantar as coisas Quando eu cheguei Lá no quarto Ela já estava Praticamente pronta E eu sou meio arretado E eu sou meio arretado Assim de Quando eu estou pronto Eu quero sair logo Aí agora Ah tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Ou foi assim Enrolada Sou mais jovem Senhora Eu não gosto Eu não gosto de ficar Muito esperando Não A hora que eu falo Por isso que eu sou Sempre o último A se arrumar A hora que a pessoa Fala Estou pronto Eu vou lá Põe minha bermuda Minha camiseta É que quando eu estou pronta Aí eu tenho que pensar Peguei meu óculos Não peguei Peguei meu celular Não peguei É melhor eu fazer Um xixuzinho de segurança Eu tomei meu remédio Isso tudo É na hora que eu estou pronta Que eu vou pensar Enquanto eu estou me arrumando Eu estou fazendo outras coisas Peraí Pessoal A gente já volta com esse assunto Pra vocês verem aqui Como o turismo aqui Em Porto de Galinhas Algo teoricamente recente Você vai encontrar Muitas obras de construções Como essa Não tem ideia de preços Não tem ideia de valores Mas tem muita obra Que é ainda em andamento De pradinhos Que as pessoas Alugam pra temporada Então Voltando ao assunto Que nós estamos falando Deixa nos comentários aí Se vocês são Se quem assiste a gente É casal Vocês são assim também A mulher geralmente demora Você tem uma jovem senhora Deixa nos comentários Porque a gente quer saber Como que é a vida de vocês Ou você é uma jovem senhora Ou você tem uma jovem senhora Mas o que é uma jovem senhora Pra eles entenderem o conceito É uma É uma idosa no corpo de jovem Então galera Como a gente tem falado pra vocês Não está tendo piscinas naturais Aqui em Porto de Galinhas Por conta da maré Então Depois dos passeios Das piscinas naturais O passeio mais procurado Aqui na região de Porto de Galinhas É o passeio com bugue Nós vamos fazer aqui Qual o nome do senhor? Edson Nós vamos fazer aqui Eu vou virar a câmera ali pra ele O senhor Edson ali Aqui ó Conhecei todo o litoral de Pernambuco De ponta a ponta Maracaípe Pontal de Maracaípe No alto completo Vamos ver o vídeo Olha a sequência aí É isso aí Eu falei pra ele Se o passeio for bom Vou deixar os dados dele aí Pra vocês fazerem o passeio com ele Olha Eu falei pra vocês Que ali ele só enrola Olha aí Tivemos que passar aqui na pousada Pra ela pegar as coisas dela Agora Bora pro rolê É isso aí É isso aí Eu vou fazer o que ele ficou Eu vou fazer lá São dois Eu vou fazer ela Olha aí Sim Eu vou fazer ela É isso aí E a nossa primeira parada aqui, no tour com o bug, é na praia de Kupi. Eu perguntei para o bugueiro por que se chama bug, porque se chama Kupi, ele não soube muito bem explicar. Parece que é um nome indígena, aí outro já falou não. É porque uma das pessoas que mais frequentavam aqui essa região, tinha o Mini Coupé, que é aquele carro, né, Mini Coupé. Aí o pessoal chama de Kupi, então não sei. Para chegar aqui a gente passa por um caminho bem difícil. Como vocês sabem, normalmente nas nossas viagens nós fazemos geralmente tudo por conta, mas está muito chuvoso, aqui está com muita lama e o carro não ia conseguir chegar aqui. Então eu acho que a melhor escolha foi pelo bugue, certo? Certo, é, são estradinhas de terra, né, então vai ficando esburacado quando chove. Aí acaba que vir de bugue é a melhor escolha mesmo, até porque otimiza o tempo, né, a gente tem pouco tempo. É, otimiza o tempo, o bugueiro é um cara legal e tal. Enfim, essa aí é a primeira parada. Então eu vou mostrar para vocês aqui a praia do Kupi. Essa praia, ela tem bastante hotéis chiques, que ficam mais à direita. Aqui como a maré está muito alta, olha aqui gente, olha, aqui está a água, aqui onde está o pessoal sentado. Você vê que a maré está muito alta. Então eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Olha lá na curva, lá onde tem os hotéis mais chiques. Tem hotéis lá, inclusive, super bacanas e tal, né. Bom, então é isso, agora eu vou desligar essa câmera, vou ligar a GoPro para mostrar para vocês um pouco da praia, aqui da qualidade do mar. Deixa eu falar, aqui, na verdade, formam piscinas naturais quando a maré está baixa. É que não é o caso hoje, pode continuar. É, como está muito alta, não vai formar as piscinas naturais, mas aqui é cheio de Recife. Então quando abaixa a maré, os peixinhos vêm aqui, não precisa nem jogar comida para eles. Falam que os peixinhos vêm, ficam em volta aqui do pessoal, que é muito bonito. E aí é o mesmo passeio que lá em Porto de Galinhas, naquela região lá, você paga R$50 por pessoa, aqui você faz na beira da praia mesmo. E aí com bugueiro, você fica aqui nesse apoio, tem banheiro, chuveiro, ducha, você paga R$10 por pessoa e você tem direito a ficar nesse e no outro que nós vamos em outra praia lá em Muro Alto. Fechou? Agora vamos guardar essa câmera, colocar a GoPro para ver como que é a água ali. Eu tenho uma informação que eu esqueci de falar pra vocês, se vocês forem vir por conta aqui nesse, pra ficar aqui nesse lugar, é possível e você paga R$20 por pessoa. Então pessoal, o tempo como já tá mudando, ó, eu falei, dá pra confiar muito no tempo nesse período aqui, no Pernambuco não. Bom, aqui tá uma igreja, que é a igreja, que é o nome? A Pela São Sebastião, ela foi criada em 1934 e até hoje ela ainda funciona e tem muitos casamentos aqui. Gente, a gente parou aqui no Muro Alto e a gente veio o caminho todo tomando chuva no bugue, ó, meu cabelo como tá, e chegou aqui, olha o céu, aberto, delícia. Bom, galera, nossa segunda parada aqui no Rolê de Bugue é na praia de Muro Alto, uma das praias mais famosas, se não a mais famosa aqui de Porto de Galinhas. Geralmente se você faz um passeio com CVC, com essas operadoras de turismo, provavelmente é aqui nessa praia que eles vão te trazer. Se você estiver, por exemplo, em Maceió, em Maragogi e for fazer um passeio bate e volta pra Porto de Galinhas, muito provavelmente é nessa praia que eles vão te trazer. E agora eu vou virar a câmera pra vocês pra mostrar como que é, como que é que é essa região aqui da praia de Muro Alto. Então, olha aqui, ó, segundo informações, essa daqui é a maior piscina natural do mundo. Ela é protegida por aqueles arrecifes lá na frente, lá, que faz ficar como se fosse uma piscininha realmente. A água aqui é muito transparente, ó, e a gente já consegue ver aqui do raso mesmo alguns peixinhos passando por aqui. Daqui a pouco eu vou pegar a GoPro pra mostrar imagens de dentro aqui da água pra vocês. Bom, como nós falamos em alguns takes anteriores, nós estamos usando aqui o Dayose de um restaurante aqui, chama Gave Resorts. Esse Gave Resorts, eles ficam te abordando lá no centro de Porto de Galinhas pra querer te vender apartamento, essas coisas. E aí nós pagamos R$10,00 lá na praia do CUP, que dá direito de você usar aqui também. Uma estrutura bem legal, tem piscina, tem chuveiro, tem bar, tem banheiro, enfim. Eu acho que vale a pena pagar esses R$10,00. Esses R$10,00 que você pagou lá no CUP, você pode usar lá e aqui. Então, acho que vale bem a pena. O que é que tem lá de bom? Tenho machucado com o meu dedo. O que é? Aqui, ó, não é esmalte não, galera. Olha, eu tô com a marca do R$10,00 e no meu dedo. E aí, o que tem de bom lá? Tem uns peixinhos coloridos bem bonitinhos, porque eles ficam jogando rastão, né? Aí, os peixinhos foram lá dos turistas. E você não levou a câmera? Não, não me levei. Ah, acho que não é nada assim, ó, que demais. Porque a gente já viu tanta coisa bonita, né? Falou, é, mas é legal. Lá tem uma ideia que quem não tiver, é melhor em sapatilha, eu acho, na minha opinião. Fui descalça e me chiquei. Lá em cima ou é lá perto? Na pedra. Nas pedras ali, é furada, né? É um coral bem... Bem pontudo, algumas, né? Então, você tem que andar com atenção. Acho que a sapatilha é a melhor lição. Galera, pra quem tem vontade de alugar o stand-up, pelo menos aqui em Muro Alto, eles têm um stand-up pra iniciante, né? Que ele é como se fosse um caiaque mais raso, né? Dessa grossura, assim, mais ou menos. E ele flutua muito facilmente e não desequilibra com tanta facilidade. Eu já andei no stand-up tradicional, né? E ele é muito mais difícil, eu não teria conseguido nem ficar de pé. Demora um tempão até você pegar o jeito do equilíbrio, né? Porque você desequilibra muito fácil. Esse é bem tranquilo. Pra quem é marinheiro de primeira viagem, vale a pena alugar. Paguei R$50,00 no kit do Remsen, a prancha e colete, né? Só pra matar a vontade mesmo. Dei uma negociada, que era mais cara. Mas valeu a pena, gostei. E uma informação, né? Que é meio que fácil compreensão, mas se ficou alguma dúvida ou por que a praia chama Praia de Muro Alto, é por conta dos arrecifes ali, que faz a proteção aqui da praia, né? E cria essa piscina natural. Então aqueles muros, é conhecido como os muros altos, e aí por isso a praia se tornou com esse nome, né? Praia de Muro Alto. Bom, pessoal, nós pedimos aqui uma porção aqui. Os preços não são os preços baratos, né? Aliás, algumas coisas são preços acessíveis e outras são preços um pouco caros. E aqui nós pedimos uma porção de batata, de mandioca, com custo de R$33,00. Achei até que é um custo razoável, estar na beira da praia, num beach club, né? E aí chegou aqui essa porção. Assim, por R$33,00, nas condições que estamos aqui, na beira da praia, num lugar que você vê que é de um nível um pouco maior, acho que é um preço ok. Agora vamos provar, vamos ver se tá bom. Estamos de volta aqui no centro de Porto de Galinhas, final de passeio de bugue. A nossa última parada foi em Portal do Maracaípe. Foi uma parada praticamente só pra fotos, nós não curtimos a praia. O rapaz falou que nós estávamos atrasados, e de fato mesmo nós ficamos um bom tempo lá no Muro Alto. Conclusões finais, vou dar a minha opinião, eu e a Aline, a gente nunca combina. Nossas opiniões, dificilmente a gente combina. A gente concorda. Essa aí, o passeio é legal, mas de fato mesmo, o que você vai aproveitar? É a praia de Muro Alto, e a do Rupi. Os demais que eles colocam lá, que é o Portal de Maracaípe, Maracaípe, eles vão lá pra tirar foto, pra passar algum lugar pra você comer e tal. E você também consegue, se você quiser, se você estiver aqui em Porto de Aline, você consegue ir a pé nesses lugares. Então assim, o guia é muito legal, o guia é muito simpático, a gente vai deixar o contato dele passando aí pra vocês. E assim, vamos falar que é um preço, os 300 reais que eles nos cobrou, é um preço justo. É um preço ok. Mas que isso, eu já acho que é um passeio que não valeria muito a pé. E tu, o que tu acha? Ah, eu acho que é um passeio que vale a pena, se vocês virem pra cá, podem fazer que é gostoso. É realmente, quando eles fazem esse passeio, eles já fazem o roteiro que começa nos mais distantes e vem voltando pra Porto de Galinha. Então, tem esses finais aí, que é o Porto de Maracaípe, tudo lá pra ir a pé. Tentando te dar uma caminhadinha, não é muito longe. Mas eu acho que vale a pena pegar o bug, porque só de andar de bug, já dá uma emoçãozinha, porque vai chacoalhando, vai bater no vento, é gostoso. E quem tiver com criança, então, a criança vai alucinar, já vai de bug. É, e uma dica que eu acho que vale a pena também, não é? É assim, tem muitos vendedores que ficam aí vendendo, te chamando e tal. Acho que vale a pena você também, você ir direto no bugueiro. Que aí você vê se o cara é legal, se é um cara bacana. E também a gente vê alguns bugueiros lá, assim, em silêncio, quieto. Aí deixa até o passeio um pouco mais chato, né? Ah, é, pegar um cara comunicativo, assim, prazer, né? De aprender, explicar, né? Enfim, a gente vai deixar o contato deles aí. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta. Vamos mostrar um pouquinho da noite aqui. Tá um pouco difícil de mostrar, porque não para, deixa eu ver. A Aline prefira não vir, tá cansada, ficou lá no hotel. Eu vou dar uma passadinha bem rápida aqui pra mostrar pra vocês, antes que chove novamente. Bom, o centro aqui de Porto de Galinhas, ele consiste numa rua principal, que é essa daqui que vem lá da entrada da cidade, do bairro, no caso, daqui de Porto de Galinhas, vem e segue aqui nessa direção, que vai dar até a praia. Bom, pessoal, então essa foi um pouco da noite aqui de Porto de Galinhas. Um pouco do que a chuva deixou a gente mostrar, porque chove, para, chove, para, e fica difícil da gente conseguir andar e mostrar as coisas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E aqui eu também finalizo o nosso vídeo aqui por Porto de Galinhas. Foram três dias muito legais, apesar de não ter conseguido ver as piscinas naturais por conta da maré, mas deu pra relaxar, deu pra curtir uma praia bem gostosa. O clima estava bem gostoso, apesar da chuva, mas até o clima não está aquele calor insuportável do verão. E também não está aquele clima de turismo em massa, como deve acontecer no verão aqui. Não é joia? E se você chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha curtido, e até o próximo vídeo. Até mais!